Fala escartão, tudo bem? Tô aqui finalizando a regulagem da sua belezura Dentro do possível, né? Com a bala do tensor espanada Então, pra você poder pegar a guitarra enquanto a bala do tensor chega aqui na oficina Eu tô deixando ela reguladinha Eu achei que melhorou bem a ação de cordas Eu achei que melhorou bem a ação Tem um tipo de muito legal essa guitarra, hein, meu? Eu achei que melhorou bem a ação Eu achei que melhorou bem a ação Eu achei que melhorou bem a ação